Olá, eu sou a Cláudia Machado e este é o terceiro vídeo da série Odontologia do Sono. No último vídeo, nós falamos sobre a síndrome da apneia do sono, suas características, sua epidemiologia e hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto. A síndrome da apneia do sono tem consequências sistêmicas importantes. Um problema que pode ser causado pela síndrome da apneia é a hipertensão arterial sistêmica e pulmonar, arritmias cardíacas, angina noturna, problemas cardiovasculares. Estudos revelam que 40 a 80% dos pacientes com síndrome da apneia obstrutiva do sono são portadores de hipertensão arterial. E de 20 a 40% dos pacientes que têm hipertensão arterial comprovada são apneicos. É uma correlação muito próxima, então devemos preocupar. Outro problema que pode acometer são as funções cognitivas. Atenção, memória, função executiva. Alterações também na produção de hormônios relacionados com a saciedade e apetite. dificultando a perda de peso. A síndrome da apneia do sono também pode interferir na produção de agentes de defesa do nosso corpo, diminuindo a imunidade do paciente. O paciente pode adoecer mais, ter baixa imunidade por falta de qualidade do sono. O aumento também dos hormônios relacionados ao estresse. Isso pode fazer com que o paciente tenha resistência à insulina, dificultando a produção da glicose, o que pode levar até a diabetes. Pode também provocar a diminuição da produção dos hormônios sexuais, testosterona principalmente. E o paciente pode diminuir a libido. E quais são os fatores predisponentes desse problema? A obesidade pelo acúmulo de células adiposas na região da faringe. O gênero masculino na proporção de 2 para 1. Mas depois a mulher se iguala com a idade quando ela entra na menopausa. Daí fica na mesma proporção pela deficiência dos hormônios. Além disso, alterações crânio-faciais, como mandíbula pequena ou para trás, que a gente chama de retruída. Diminuição de tamanho da arcada superior também vai dificultar a passagem de ar. Uso de medicamentos e substâncias relaxantes musculares. Uso do álcool, cafeína, obstruções nasais. Alterações de tecido linfóide, como amígrilas grandes. hipertrofia de adenoide. São fatores que podem levar à síndrome da apnebo-instrutiva do sono. Eu sou a Cláudia Machado. Esse foi o terceiro vídeo da série Odontologia do Sono. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que foi falado, você pode escrever nos comentários. O próximo vídeo nós abordaremos o tratamento da síndrome da apnebo-instrutiva do sono. Espero você lá! Tchau! 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 Tchau!